E esse adversário do Londrina, hein? Tá todo animado porque já fez no último fim de semana os primeiros gols na competição. Até que enfim, Ceará! Chega de jejum de gols! Choma o começo de Série B! A gente tava precisando, a gente tinha feito dois jogos e nada de gol, então a gente já tinha aquela certa ansiedade de marcar o primeiro gol. E graças a Deus eu fui feliz. Nesse jogo continuado, felizmente pude entrar, consegui fazer o gol, contribuir com a equipe que é importante. Um novo reforço e um reserva foram os autores dos primeiros gols do Alvinegro. Roberto e Felipe Menezes são os responsáveis por fazer o Ceará respirar aliviado. E embora o tempo esteja fechado em Porangabuçu, os dias de sol voltaram a aparecer para o Ceará. Roberto tem agradado o torcedor alvinegro. Chegou no Ceará somente para disputar a Série B. E olha só, foi ele quem fez o primeiro gol do Ceará no campeonato. Caprichei o corpo ali e falei, agora vou soltar o pé aqui, que a primeira tinha batido colocado, ele pegou, pensei, agora vou encher o pé aí para a bola entrar. E graças a Deus, no cantinho dela ali, batendo na trave, entrando e fui feliz de fazer o gol. Já o Felipe, autor do segundo gol diante do Náutico, está no Alvinegro desde o ano passado. Chegou para ser o camisa 10. Bom, a numeração ele ostenta até hoje, mas esse ano não estava conseguindo se firmar na posição de titular. Situação que pode mudar agora, né não? Eu espero que todo mundo se recupere logo, que ele tenha todas as opções possíveis para determinar o que é o melhor para a equipe. Pois é, talvez Givanildo pense bem, porque o gol do rapaz foi bonito, viu? Foi bacana. Olha aí, não quis dar o passo para ninguém, arriscou e garantiu. É, tudo muito lindo, o pessoal ainda está colhendo os louros da vitória, merecido. Mas o Ceará ainda tem muito chão pela frente, está em 11º na tabela do campeonato. E o objetivo está bem, mas bem mais acima que isso aí, né? O objetivo é estar dentro do G4, né? É isso que vai nos dar o acesso.